Boa noite, noite de 25 de julho, com Charles Spurgeon. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Oséias, capítulo 5, verso de número 15. Perdas e adversidades são geralmente os meios que o grande pastor usa para levar para casa suas ovelhas errantes. Como cães ferozes, elas envolvem os viajantes em preocupações que os levam de volta ao aprisco. Não há como domar um leão que está bem alimentado. Ele precisa ter sua grande força reduzida e seu estômago deve estar mais vazio. Então ele se submeterá à mão do domador. Muitas vezes vemos o cristão submetido e obediente à vontade do Senhor pela necessidade do pão e pelo trabalho pesado. Quando os ricos e repletos de bens, muitos cristãos mantêm suas cabeças demasiadas elevadas. Quando o cristão enriquece, tem boa reputação, boa saúde e uma família feliz. Ele muitas vezes admite que o Senhor segurança carnal deleita-se na sua mesa e caso seja um verdadeiro filho de Deus, haverá uma vara preparada para esse cristão. Espere por algum tempo e pode ser que você veja a sua riqueza se desfazer como um sonho. Lá se vai parte da sua propriedade. Rapidamente os acres ganham um novo dono. Em dívida estão conta infame. Como rapidamente suas perdas se acumulam. Chegar a ter fim é um sinal abençoado de vida divina. Se o cristão começar a se afligir com seus fracassos e se voltar ao seu Deus, quando essas dificuldades surgirem uma após a outra. Benditas são as ondas que lavam o marinheiro na rocha da salvação. Perdas nos negócios são geralmente consideradas sagradas para o enriquecimento de nossa alma. Se a alma escolhida não vier ao Senhor de mãos cheias, virá de mãos vazias. Se Deus em sua graça não encontra outros meios de nos fazer honrá-lo entre os homens, então nos lançará nas profundezas. Se falharmos em honrá-lo no ápice das riquezas, ele nos levará no vale da pobreza. Contudo, não se abate herdeiro do sofrimento quando for repreendido. Antes, reconheça a amável mão, que é a disciplina, e diga, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que meditação maravilhosa, que tem a ver com estando eles angustiados, cedo me buscarão. Há certas angústias que Deus permite em nossas vidas para que nós o busquemos. Que você tenha uma boa noite e um bom descanso. E amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.